Fala, molecada! Geração Gamer, começando mais um episódio com o Timão. Já estamos indo direto e reto para mais um clássico, dessa vez contra o Peixe. É brasileiro, depois temos outro jogo e o terceiro de hoje, meu irmão. Semifinais da Libertadores contra o Palmeiras. É o derby, é o confronto dos dois gigantes, o maior clássico aí do futebol paulista e que já é um dos maiores, com certeza, do futebol brasileiro. Metralha esse botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e confiram também o Geração Gamer 2, o nosso segundo canal que tem muitas séries de futebol rolando por lá no Mobile e também, mano, não sei, provavelmente eu já lancei também, FIFA 22. Então confere que vocês vão curtir pra caramba. Agora chega de enrolação, Neo Química Arena, lotadaça, time 100% titular. A gente vai poupar só no próximo jogo, cara. E depois vamos chegar com o Palmeiras, com o time 100% fisicamente. Zé Gabriel desarma ali no meio campo, já dispara pro Corinthians. Gabigol vai dando opção, jogou demais contra o Flamengo. Bola dele pro Angelo Borges, o Munei na trave. Gabi, no rebote, tem cheiro de gol. Esse camisa 9. Gol do Corinthians. Gabi, 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 gol. Gol, ele tá iluminado nos últimos jogos, jogos decisivos. Chama o Gabi que ele resolve. Fez o gol Puskas contra o Flamengo. E agora decide mais um gol aí contra o Peixe. Contra o Flamengo ele fez os dois, mano. E teve as chances do terceiro. Seria a virada mais absurda da história do futebol. Segundo tempo já vem o Peixe pro ataque. Hum, overíssimo. Ainda bem que o Ivan tá brilhando nos últimos jogos. Bola no Emerson Royal. Já tenta adquirir velocidade ali. Mas toca errado, cara. Volta com o Peixe. Tapa no Marcos Guilherme aí pro Goulart. Vamos, Arana. Sai de boa, mano. Tranquilo. Zé, Zé não. Zé não. Zé não, cara. Bola na área. Emerson recua ali na tranquilidade. Vamos sair jogando. Bola no Velasco. Adiantou ela pro Maicon. Maicon Gabi. Aparece o Yuri. Vamos aparecer também, time. Vem com a Arana. Chega junto. Tapa na frente. Cadê o Velasco? Ficou ali pra trás. Yuri limpou. Bateu pro gol. Bota o goleiro. Zé Gabriel. Mais um desarme na partida. Realmente é um cão de guarda ali do meio campo nosso. Bola dele pro Yuri. Gabi pro Yuri. Domina. Ângelo Borges. Aparece. O Gabi deu opção. Já protegeu. Já ganhou. Gabi. Gol. Olha a lei do ex de novo. Lembrando que ele fez lei do ex contra o Flamengo 2, cara. E agora é mais uma vez contra o Santos. Fizou não deu a falta. Deu escanteio. Velasco outra boa. Deu a bola pro Maicon. Sobra no Arana. Chumbo Grosso tá pedindo. É bola com ele. Posição legal. É só girar e tocar no Ângelo. Ângelo Borges. Lei do ex também, mano. Falta pro timão. A gente tinha colocado o Ivan, mas vimos aí, né, no último jogo batendo uma bola com ele. Que, mano, o chute dele sai muito fraco. Vamos aí com o Velasco. Velasco pra carimbar que é top. Carimbar que é top. Velasco vai, vai, vai. Com fé no pé. Sobrou. Gabi. Gol. Diógenes de novo. Bola pro Gabi. Hum, tá aberto. Tá aberto. É só correr reto e chutar pro gol. Gabi. Diógenes. Esse cara tá pegando tudo agora. Mais uma venenosa ali. Vamos caprichar. Nossa, Zé Gabriel. Diógenes. Esse goleiro, o que, mano? Ele tá de hack. Só pode. Bolaça do Velasco. Cabeçada excelente do Zé. E o goleiro pega. Vai mais uma. Essa venenosa tá sempre dando bom. Cruzamento forte, cara. Volta, volta, volta no Arana. Protege o Zé Gabriel. Deu opção. Tá passando ali. Vamos na boa. Velasco. Protegeu. Devolveu. Vai, Velasco. Recupera de novo. Solta a bomba. Outra defesa do cara. Mano do céu. Marcon vai levantar essa bola na área. Vamos ver quem chega. Foi direto na mão do goleiro. Santos não atacou. A gente meteu pressão o jogo todo. 1x0 foi muito pouco, mano. O goleirão deles realmente acabou com o jogo. Aí bola pro Velasco. Rolou pro Chumbo Grosso. Capricha. Vai de novo com a pontinha da luva. Pra fazer mais um dos vários milagres. Realmente esse goleiro foi o nome da partida. Ainda bem que o Gabi fez 1x0 no primeiro tempo. 11 chutes a gol do Timão, cara. E o Diógenes realmente arrebentou. Esquema de secagem, hein? O Grêmio é o segundo colocado. Empatou com o Juventude na Arena do Grêmio. A gente passa eles agora secando o Galão da Massa. E empatou com o Bahia. Empatou com o Bahia. E olha só o que temos. 57x57. Grêmio 56. Flamengo praticamente fora aí da disputa, né? Depois do empate que a gente teve com eles. Mas é, ainda tem, né, cara? Só 4 pontos, né? Tá no páreo, sim. Como o Palmeiras e o Internacional também. Agora é a Vera, mano. Temos só 3 dias pro jogo do Palmeiras após esse com o Bahia. Então, mano, sinceramente, a gente vai ter que meter reserva. E é isso que a gente tá colocando a partir de agora, mano. O time total. Totalmente de reservas. Não tem um titular nesse time. Vamos ver se vai dar bom. A gente tem uns reservas bons ali no banco. Qualquer coisa, a gente coloca eles. Só vamos, então, rapaziada. Olha aí o time. O timão vai com força mínima. Vamos dizer assim que é os reservas. Mas são todos aí de muita qualidade. A gente confia neles. Uma vez a gente jogou com os caras. Eles venceram a partida. O jogo é contra o Bahia agora e já vem o Tricolor. Bola na área. Tira, Robson, bambu. A sobra com o Marco Antônio deles. Aí o Coutinho desarma. Agora com o Marco Antônio e o nosso. Bola pro William. Vai de tabela. Segura ela, Roger Guedes. Dá um tapa no Brenner. Tem jogador passando. É o Coutinho, hein. Vai lançamento. O Coutinho parou de correr. Bota no Ayrton Lucas. Passa no corredor. Vamos lá, Roger Guedes. Recebeu, protegeu, devolveu no Ayrton. Vai pro cruzamento. Mandou rasteiro no Coutinho. Que bomba. O time joga. Esse time sabe jogar. João Vitor. Ô, João Vitor. Passou batido, João Vitor. João Paulo defende. Bola ainda tá com o timão. Vamos pra tirar essa. Ayrton Lucas. Cheio de habilidade ali pra limpar a jogada seca, mano. Mas o primeiro tempo acaba. Bola adiantada. O William tomou, tocou. Coutinho, Roger Guedes. O William tá pedindo de novo. Olha o Coutinho. Que tabela desse time. Que golaço. Gol do Corinthians. Felipe Coutinho é o nome dele. Na excelente tabela. O William Coutinho. O Roger Guedes. O William de novo. Coutinho faz e nos abraça, mano. Que trio foi esse. O trio ofensivo funciona até com os reservas. Bola pro Ronaldo César. Brigamos pelo alto. Deu bom. O Corinthians agora vai jogar pro contra-ataque. E já vai ter o primeiro, hein. Olha a tabela novamente. Aí o Brenner agora aparece pra ela também. Tá pedindo. O William protege. Ficou todo mundo marcado. Vamos tentar achar espaço aqui na linha. Ayrton Lucas acompanha. O Fagner, aliás. Tá com a posse dela. Rolou pro Coutinho. Meteu bola no Marco Antônio. Vai caprichar. Soltou a bomba. Pegou mal demais. Vamos fazer o seguinte. Vamos botar um reserva, cara. O Paulinho. Ele vai entrar descansado no lugar do Roger Guedes. É mais um dos reservas que a gente tem no time. Poupando literalmente todos os titulares. Mas aqui tem mais uma opção, velho. Matheus Araújo. O Coutinho tá cansado. Ele não tá tanto. Mas eu vou colocar o moleque. Matheus Araújo merece uma chance. Bola lançada pro Ronaldo César. Vai encarar. Travado pelo Xavier. João Paulo já tá com ela. Sai rápido. Vamos lá, cara. Aciona o contra-ataque. Bola pro Fagner. Tá passando todo mundo. O William tá pedindo por cima. Pediu, recebeu. Aí o Fagner vai fazer. Aí o corredor já passou. Pediu, recebeu também. O William tá sozinho. Tabela entre os dois veteranos do timão. Bola pro Matheus Araújo. O garoto teve a chance no segundo. Matheus Silva. Ih, deu ruim. Matheus dá volta com ela. Vai bater. Voltou pro Rildo. Tem espaço. Carimbou. Passou perto demais. Volta todo mundo. Recua, acerta. O Corinthians marca agora como se fosse o último jogo da vida. Roda, liga, desperdiça. Vai acabar o jogo. Fagner lança. O William nele briga. Sobra com o timão. Tentou bola ali na frente. Vai acabar, mano. Vai acabar. Com os 11 reservas. Mais dois reservas entrando no segundo tempo. O timão segura o jogo e vence por 1x0. Resulta daço do nosso time. Secando o galo, hein. Secando o galão da massa. Eles batem lá no Castelão Ceará por 3x1. Seguem na frente. Mas a gente abriu três pontos agora do Grêmio. Estamos a seis gols de saldo do galo. Temos o desfalque do Michael, cara. Tá lesionado, então o Marco Antônio vai pro jogo. Porém, ele tá seta pra baixo. Aí tá preocupante. Mas é o que tem pra hoje. Bora encarar o time do Palmeiras. Isso é Libertadores América. Olha o túnel de acesso. A gente tá no Allianz Parque. Primeiro jogo é aqui. O segundo é na Neoquímica Arena. Aí tu já tá ligado, né. O empate tá de excelente tamanho. Mas a gente tá com o time 100% titular. Reseto o Michael, o Chumbo Grosso. Tá lesionado, mas ele vai tá apto pro próximo jogo. Ah, autoriza o árbitro. Vamos lá, cara. O Palmeiras vai vir pra cima. Já colocaram ali, inclusive, seta pra frente. A torcida vai empurrar. Mas se a gente segurar a pressão aí nos primeiros minutos, eles já vão ficar desesperados. E já tem o timão, ó. Ângelo Borges. Moleque é habilidoso demais. Segura a bola. É difícil tomar dele. Mike Zé Gabriel. Toma a bola dele. O nosso cão de guarda. Mas o Yuri Alberto tá em outro planeta, cara. Deixou essa bola passar. Briga aí o Velasco. Tenta tomar. Não consegue. Volta no Wesley. Agora sim o Emerson pega. Vai o timão pro contra-ataque. Vamos, Gabi. Vamos, Gabi. Vamos, Gabi. Acelera ali na ponta. Ele tem a posse de bola. Puxa no meio. Olha o Ângelo. Tapa de letra pro Velasco. Velasco neles. Opa. Parou. Vantagem. Batida pra fora do Ângelo. Toma ali, hein. Ah, linha aí, time. Aparece pro meio. É tua, Velasco. Toma ali. Qualidade por cima. No Gabi. Protege. Chama de tabela o Yuri. Já tem passagem do Arana. Aí escapou bonito. Saiu livre. O William Arão. Não é o Arão, cara. É o Guilherme Arana. Eu tô maluco. Aí o Palmeiras. Hendrick. Epa, 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 epa. Wesley chega junto. Não deixa chutar. Hendrick. Passa perto. Zagueiro Nino. Adiantou pro Yuri Alberto. Olha onde tá o Nino. Pediu. Recebeu de volta. O zagueiro cruza. Ele cruza. Sim, senhor. Bola pro Gabi. Tira a defesa. O Ângelo Borges vai brigar com ela. Vai chegar. Lateral é nosso. Lateral pro Timão. Último lance aí do primeiro tempo. A gente pode ter uma boa bola. Já bate latera pro Ângelo. Olhou pra área. Cruzamento. Passa a sobra no Yuri. Protege. Ah, velho. Deixou. Voltou. Ainda não acaba o primeiro tempo. Velasco. Bate embaixo demais, mano. Era pra ser chapada. É o seguinte. O time tá jogando bem, cara. Mas o Marco Antônio ali seta pra baixo tá nos matando. Eu vou colocar o Coutinho, mano. Pra jogar um pouco mais atrás dessa vez. Mas tem aquela qualidade no passe. Já vem o time aí no segundo tempo. Emerson Royal. Vem o lateral esquerdo. O lateral direito. Aliás, do Timão. Já toca no Ângelo. Já faz a passagem. Achando espaço sempre pelas beiradas. O Palmeiras não marca bem por ali, cara. Seja na esquerda ou na direita. A gente sempre consegue fazer essas tabelas. Vamos chamar pra uma bola curta. Alguém. Ninguém vem. Então chapela na área. Velasco. Bola. Zé Gabriel tava chegando. Hendrick vem buscar posse. Aí já chegou no tranco. Valeu, Emerson. Recupera. Tem o Ângelo passando. Posição legal. Não, cara. Ele tava o quê? Uma chuteira na frente. Um joelho. Um joelho à frente. A Tuesta. Bola pro Scarpa. Bateu. Ivan. Ivan. Tava faltando o nosso goleirão aparecer no jogo com uma defesaça. E se manda o Timão pro contra-ataque. É pra acordar no jogo. Bolão pro Ângelo. Já domina. Bota na frente. O Piqueiresse tá em cima dele. Domina essa, Ângelo. Já chama. Faz uma gracinha ali. Acha espaço. É bola pro Velasco. Chamou no 1-2. Aí o Gabi devolve no Coutinho. Falta nele. Boa bola pro Timão. E cartão amarelo, hein? O Ivan tá preparado, mas ele não bate bem. A gente já percebeu. Tem Velasco e Coutinho. Dessa vez eu vou bater com o Velasco, cara. Argentino nela. Carimba que é top. Velasco. Vem, 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 vem. Velasco. Gol do Corinthians. Velasco. Gol do Corinthians. Em cobrança de falta o novo Messi. Bota lá dentro. Chapô bonito. Bola com muita curva ainda. Depensável pelo goleirão do Palmeiras. 1x0 no Allianz Parque. Excelente resultado que nos dá um empate na Neuquímica. Lançamento pro Rony. Velocidade. A gente tá dando espaço. O Giovani perdeu. Ele tava livre, cara. Dava pra ter dominado e carregado essa bola. Tem bola pro Palmeiras. Giovani. Outra chance pra ele. Palmeiras tá se duplicando, triplicando em campo. Bola pro Veiga. Aí é onde mora o perigo. O Rafael Veiga pede. Bate. Bola desvia no Zé e morre em escanteio. Todo mundo do Palmeiras na grande área. Corinthians também fechadinho pra esse cruzamento. Gabriel Menino mandou ela na marca do pênalti. Tirou. Zé voltou. Gabriel Silva tentou o vôleio. E tava valendo tudo aquilo, mano. Seis finalizações do Palmeiras. Quatro do Corinthians. Aqui o Emerson. Bola no Coutinho. Já protege. Aí é qualidade e experiência. Bola pro Ângelo. Chamou o Yuri Gabi. Vamos, Yuri Gabi. Vamos, vamos. Jailson comeu o Mosca. Yuri ganha. Ganha. Vai. Segue firme. Tentou ali cair no pênalti. Juizão não cai na dele. Vai passando Yuri. Bola no contrapé dele. Cinco minutos de acréscimo. Palmeiras literalmente todo ataque nesse momento. Gabriel Menino ali. Bola pro Dudu. Cara, ligado, hein. Ligado o time. Giovani pro Rafael Veiga. Zé Gabriel tira. Volta. Velasco não domina. Vai acabando o jogo. Palmeiras vem de novo. Aí o Atuesta. Vai acabar o jogo no Allianz Parque. Fim de papo. Velasco em cobrança de falta decide. O Timão joga na Neoquímica Arena podendo empatar o jogo pra chegar a mais uma final de Libertadores. Tamo junto sempre, manos. E até o próximo vídeo com essa decisão aí na Neoquímica, né, cara. A gente vai pra cima. A gente não vai ficar só na defesa, não. Curtam os dois vídeos que estão na tela. Tenho certeza que vocês vão achar maneiro. Continuem assistindo Geração Gamer. E até a próxima. E até a próxima.